Basta uma picadinha e pronto! A proteção contra a gripe está garantida. Essa vacina era extremamente importante para evitar as complicações da doença, que é a pneumonia, que pode ser causada tanto pelo vírus influenza ou uma pneumonia oportunista, as internações e também como pode evoluir para o óbito, evitar o óbito causado pela influenza. Em todo o país, a meta é imunizar cerca de 54 milhões de pessoas. Crianças, idosos, gestantes, indígenas e profissionais de saúde fazem parte dos grupos prioritários para receber a vacina. Mas nenhum deles atingiu a meta do governo federal. O brasileiro é sempre a última hora. É sempre assim. A vacina, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde. E como o nosso organismo leva cerca de três semanas para criar os anticorpos, que geram a proteção contra a gripe após a vacinação, o ideal é realizar a imunização antes do início do inverno. A meta da cidade de São Paulo é imunizar cerca de 3 milhões e meio de pessoas que fazem parte dos grupos de risco. E no penúltimo dia da campanha, muita gente correu até as unidades básicas de saúde para garantir a proteção contra a gripe. Mas a fila na porta da sala de vacinação não significa que todos os que deveriam já procuraram os postos de saúde. No município de São Paulo, a gente já aplicou 2 milhões de doses, ou seja, 2 milhões de pessoas já tomaram a vacina no município de São Paulo. Mas ainda estamos muito abaixo da meta de vacinação, que para esse ano é de 90%. Então, a cobertura de todos os grupos prioritários está em 61%. Então, ainda falta cerca de 30% das pessoas para receberem a vacina. A campanha de vacinação termina oficialmente nesta sexta-feira. Mas as vacinas continuam nas unidades básicas de saúde disponíveis para a população, até que terminem os estoques. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.